E era tão facinho assim. Agora é só pegar a cor. Foda-se. Corfiche, cor. Caralho, deu vontade de me treinar um corfiche agora. Corfiche, cor, carfiche. Usei a corda. Deixa eu usar a corda pra descer. Não, deixa eu usar a corda pra subir. Opa! Agora aqui é tudo novo, hein? Tudo 10 barra 10. Vamos começar aqui. Já pegou as duas skins do Zong? Ah, peguei nada, mano. É caro pra caralho. Peguei só... Aquela lá que dá pra... Recepção, tem um que eu tava grito da parte. A mais barata. Muito cara a outra. Mano, eu nem uso isso. O bagulho pros cachorros. Tá, eu destranquei. Deve ter alguma coisa aqui, né? Caixas por todo lado. Apenas para amostra não pode ser usado. Ah, eu sabia. Sabia. Não tem como tomar banho. Ah, que legal. Tá brotando sangue. Que legal. Tá se transformando do nada. Tá sendo invadido por um mundo onde os elírios, pela vez de alguém, vem a vida. Tá sendo invadido por um mundo onde os elírios estão. Eu acho que travou, mano. Certamente travou. Não era pra mim ter vindo aqui agora. Não era pra mim ter vindo aqui agora. Ah, não travou não. Caralho. Ah, não. 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 Não, não. Nossa Caralho, o bicho passou a mão na minha calcinha Morte, seu filho da puta Tá, não vou matar mais esses bichos não Mas é muito Ai, mas foi um tipo de panthas, mas está murchando Tem uma coisa aqui Fine Holy Kill Here Contra Santa e Máter Se sou eu, quem teria tirado essa foto? Realmente arrepiante Ah, um salve Salve Vai, Corinthians Do nada a gente encontra um cara bonitão No meio do outro mundo É assim que te chamam agora, não é? Alês O nome é Vincent Vincent? Jamais se esqueça, está bem Por que? Eu sou do seu Se você diz, mas como eu vou saber se você não é liado dela? Alexa, conte uma piada Caralho Mas se não for legal, me dá outra chance O que você quer dizer? Você não se lembra? Dope Então o Harry não te contou nada Acho que ele te escondeu a verdade Para te manter do lado dele Faz sentido Ele é um cara bem ardinoso Não fala assim do meu pai, está me entendendo? Desculpa Me perdoe Por favor Se acalme Como você conhece meu pai, afinal? Eu sei de tudo Eu também sei sobre o seu passado Então me diga o que está acontecendo Nem isso você sabe É por isso que eu estou perguntando Se você sabe de tudo, me diz o meio de pôr um fim nisso tudo Ah, ainda não Por que você não aproveita um pouco mais? Aproveitar? Eu sinto que eu vou enlouquecer É outro cara louco Ele é louco Será que dá para meter uma bala na cabeça dele? Ver se eu consigo voltar Eu pretendo entrar nesse quarto Aquele sujeito estranho está lá Ele está indo para o chão Para de olhar para as coisas Que eu fico caçando Tá, eu entrei Ah tá, eu entrei ali e saí por ali Cara, vamos salvar, né? Os front-side view Eu acho que não tem nada a ver com o jogo Cara Deixa eu me lembrar Como é que é o front-side view mesmo Ah, sim Não, tem Algumas coisas tem sim, mano Menos o dois Menos o dois Mas tem o dois Vamos lá Claro, o cachorro não mordei minha perna. Mano, para que existe esse bagulho se o cachorro não vai comer? Nossa, eu de baixo. Vai comer o caralho da carne, filho da puta. Eu estava aqui, né? Eu não tenho vontade de matar eles. Dá vontade de matar eles? Ah, eu consegui para o 5. Será que eu consegui para o outro? Entendo sim. Consegui para o 2. Nossa, agora o jogo me fodeu, hein? Tem muito lugar que eu consigo ir. 5, 2. Eu só consegui para o 6. Ah, maravilha. É, eu só consegui para o 6. Vamos começar. Ah, tá bom. Ai, achei. Esse cara pode me matar então. Vou salvar. Não sei o que diabos. Não quero chegar perto, mas acho que vai atacar agora. Por que não... Tanto latir nenhum aqui. De qualquer maneira, ele está no caminho. Não posso ir por aqui. É o terreiro. E aqui é o terreiro. Também deve ser a saída. É um livro. É um livro aqui. Parece um conto de fadas. Por uma vez, um monstro que vivia nos portões de um vilarejo. Era um monstro muito feio e muito mau. Ele pegava pessoas e as mastigava com os seus enormes dentes. As pessoas tinham medo do monstro. Ninguém ousava se aproximar das portões. Todos estavam presos dentro do vilarejo. Quando o rei ouviu isso, ele invocou seus cavaleiros. Os cavaleiros cavalgaram serventemente para adertar o mundo. Ah, tome isso. Suas espadas cortaram e suas lances brilharam. Mas o monstro não morria. O monstro arremessou os cavaleiros em sua boca um por um, com o cavalo e tudo. O que o rei ia fazer? Ele esperneou, se irritou, bateu os pés. Mas não podia pensar em nenhuma solução. Pouco depois, o servidor do vilarejo veio ao castelo. Ele era uma pessoa muito gentil. Rebou, o rei pediu que ele derrotasse o monstro que guardava os portões. O livro está rasgado, falta uma parte. Lembro de ter lido isso há muito tempo. Acho que pedi emprestado a alguém. Embora eu não me lembre como é o seu fim. Será que tem... Será que também não li a história até o fim? Legal, preciso ver o resto do livro. Se eu tiver o resto do livro, eu consigo passar. Vamos ver se está quebrado. Vamos deixar esse bicho ver lindo. E aí. Entrando na geladeira. Fiquei de porco. Provavelmente pra envenenar o monstro Provavelmente pra envenenar o monstro Tá quebrado, não posso abrir Tá, vamos ver aqui Ah, o 2 era onde eu tava Compreendo No qual a gente vai pro 3 Aqui eu não consigo ir Aqui tá trancado Não consigo ir depois Esse aqui quando o jogo fica assim fica bugado Por 3 Ah, o 3 não dá pra ir Então vamos pro 4 Quase que eu vou de lalau Quase que eu vou de lalau Quase que eu vou de lalau de novo Ótimo Quase que eu vou de lalau 2 vezes Ah, legal Quase que eu vou de lalau 2 já Não dá para ir no elevador, cara. Aqui não só não tem nada. Aqui no quarto não tem nada. Só o 3 e o 6 não dá para ir. Não dá para ir. Não dá para ir. Não dá para ir. Ah, não dá para ir. Ah, como vai dar esse bicho? Olha o teste da bunda. Ah, não dá para ir. Mentira que essa pessoa estava viva ainda. Caraca, que raiva, mano. Normalmente eu não uso a 12, né? Mano, a escatela é muito boa, cara. Apesar dos pesares. Só tem ali para mim, né? Será que ela falou? Tem um enorme vidro no caminho. Sabia, essa porra estava viva. Olhei a minha mão. Cuidado. Olha lá. Tem duas portas que não tem TI. Coisa que não tem nada. Aqui tem bala, irmão. Muitas e muitas balas. Um bagulho de caixas não sei o quê. É o quê que é aquilo? Caixa de fósforo. Aqui tem um fósforo. Aqui tem um fósforo. Eu vou olhar a vida em. Nossa, porra Oh, salve Salve Caraca, saudade de salve Hum, tem um título abaixo do quadro Temos a purificação Seus S de uma pessoa encontrada no caminho ao paraíso Já vi esse quadro antes Não espero, nunca vi isso, mas conheço de algum lugar Será que eu posso meter fogo nele? Se eu combinar Nem um dos dois sabe Pintura, ah tá, então tem alguma coisa com a pintura Vou sentar a raiva Queremos da purificação Tá, essa porta aqui tem que abrir Senão eu tô fodido Chama da purificação Será que significa Chama da purificação Pintura, ah tá, então tem que abrir Cara, é alguma coisa aqui Chama da purificação 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 Não tem nada lá embaixo Eu só tenho três itens, mano Como é que é? Os três itens? Por que que tem uma carne de purificação? Eu já dei no bar, mas eu vou fazer algo com isso antes que estraga Eu duvido muito que seja isso Ou não, né? Talvez seja isso Cara, que nada a ver Por que que eu quero meter fogo na carne? Quer dizer que pra purificar a carne tem que meter fogo? Nada a ver Ah, ótimo, bem importante Bem importante Bem importante Que legal O que poderia ser? O resto daqui é a conta de fadas que eu li Ah, então que tá o resto Sarcedor se aceitou o pedido do rio E foi aos portões do varejo Mas quando ele viu o monstro Tentou convencê-lo com palavras ao invés de matá-lo E você? Calha a boca, eu vou te engolir O monstro não ouviu nenhuma palavra que o Sarcedor se disse Mas ele continuou tentando convencer o monstro De existir errado Comer pessoas, você sabe O monstro ficou muito irritado com isso E até matando Matando com um único golpe No final do ponto é que o monstro matou ele com um golpe só Adorei Adorei Eu não vou conseguir sair daqui O nosso motor Olha lá, sabia Incrível Nem quis dar pouco dano Ah, filho de uma puta Nossa, você tá muito fodido, mano Ai, ele é espertão Ele dá uma de babo Caralho 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 Meu Deus Pô E é o bicho mais flada puta Porque a katana não é muito efetiva contra ele Caralho 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 Eu não preciso mais moedas, eu vou pegar ali uma moeda, mais moedas prontas aqui. Tem uma máquina de vendas velho, está vendo lá de ser refrigerante, tem algo assim na parede, assim a vida deu um vira a dois ricos, que era um saco de moedas de prata e agora um número em um livro, mas desse não tem preço, ah, mas as pessoas sabem disso, tem que usar a moeda aqui, não? Ah, tem que sentar aqui, uma coca-cola, irmão, só tomar a chave lá dentro. Chave da campanha de seguros. Chave da campanha de seguros. Tchau. 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 O que é a chave da companhia de seguros? Sai, bicho do capeta! Pegou a porta que eu entro, a reta aqui. Ah, tem até cachorro aqui. Mas a porta que tá trancada é lá no meio, né? Eu acho. Que sofrimento para achar o pai dela. Aquela ali, né? É isso aí. Ótimo. Já liberamos um lugar. Sabemos que pra cá não é. O bicho matou o cara num ataque. Sabe o que isso significa? E o bicho vai me matar num ataque. Mano, eu amo esse bicho. Eu amo. É o mais foda que tem. É o mais foda que tem. Da gentil sacerdotisa. Ah, é sacerdotisa. Achei que era um sacerdote. Deus colocou a pena deles e, realizando seus desejos, curou o sacerdotisa. O sacerdotisa abriu seus olhos como ela fazia toda manhã em sua vida e ela foi mais uma vez ao lar do monstro. Tula, você quer morrer de novo? Não, agora é sua vez. As vezes foi para derrotar o monstro de uma vez por todas. Com certeza ela era muito bondosa. Ela sentiu-se triste por esse dever. Mas isso tinha que ser feito. Espada e lança não vão funcionar. Flashes e balas batem e voltam. Você não pode me matar. Riu o monstro. Mas o sacerdotisa não usou nem espada nem lança. Ela lançou um encanto. Tufu egoís. Sabe o que aconteceu? Então o monstro soltou um rugido muito alto e então morreu e desapareceu. Assim as pessoas puderam usar seus portões mais uma vez. Todos ficaram muito agradecidos com o sacerdotisa e eles viveram felizes para sempre. Ah, então é só falar Tufu. Tufu egoíris. Que palavras esquisitas. Não é? O que foi isso? Caralho. Será que o bicho já morreu? Vou salvar o jogo aqui. E olha aí. Meu Deus. Eu acho que morreu todos os monstros. Morreu todos os monstros, mano Que top Nossa, eu saí do Sei do que lá Eu tava Não tem o mapa desse lugar Maravilha Tá, vamos caçar aqui, mano Vai que tem um mapa aqui Mesmo assim, né, cara É muito bizarro, porque os lugares Tá tudo fechado Não tem gente na rua Tem mais nada pra fazer nesse prédio, tem que chegar em casa Daqui que eu saí É, Helio Se eu soubesse onde era a sua casa Eu já tive bastante desconstrução e vou para casa Minha casa é perto daqui, ó Tem um beco aqui Tupro e o íris Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Beleza Isso não é o meu lugar Ah tá, então eu moro no apartamento Agora é a hora de mim olhar essa chave Desville 102 105 104 103 102 102 102 102 102 Nossa, que pena Agora eu vou ficar triste, hein Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá Acabar as cutscene Meu pai foi de base Triste, né, mano Pai? Pai Não Não Pai Já Ah, mano Três horinhas de live, né Ah, duas horas e quarenta e seis Amanhã a gente continua Já é onze horas Morreu, coitado Cara, eles podem ter colocado um shortinho, né, mano Essa saia ficou muito estranha, porque as pernas eram muito grossas Você que fez isso Você que fez isso Está atrasada Por quê? Por quê? Vingança pelo que aconteceu dezessete anos atrás Se não fosse por ele, o nosso sonho teria se tornado realidade E ele a levou de nós Eu vou te matar por isso Existe uma outra razão Para encher o seu coração de ódio É necessário que seja assim Um dia você vai entender Não, eu nunca vou entender Você deve tentar se lembrar de mim E da sua verdadeira identidade Você dará luz a um deus E construirá o paraíso eterno A propósito Foi ele que matou o seu pai Eu somente dei a ordem E então O que vai fazer? Mata ela Eu estarei te esperando Onde tudo começa Na cidade de Silent Hill Nossa Que menina burra Eu já tinha metido bala nele Nela Foda-se Ah, o cara é... O cara é... O cara é bala Mano, esse jogo não faz sentido, cara Meu Deus O cara é imune Meu Deus O cara é imune 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 E aí 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 Ai, ela cansou, que dó né, brincadeira né, esse jogo Ah, esse jogo é um cancro, mano, incrível incrível Ah, eu não vou bater Pode. Parabéns O que é isso? Meu pai está morto Ele foi assassinado Saí daqui Isso é tudo culpa sua Se você não... Desculpe Então sai E se isso fizer você se sentir melhor Eu irei Ele está bem desse jeito O que mais eu posso fazer? Não ter ninguém para dar a ele Um enterro decente Sinto muito pai O que você vai fazer agora? Eu vou me aposentar né? Fazer o que em Silent Hill? Eu não sei Você acha que é seguro? É claro que não é Eu não sei que tipo de inferno está me esperando por lá Mas eu não tenho outra escolha Eu não me importo com Deus ou paraíso Ou se é isso que ela acredita Está tudo bem Mas ela vai pagar pelo que fez E quando eu a encontrar Eu mesma vou matá-la Vingança não resolve nada Talvez não Mas é isso que eu vou fazer É Como você vai chegar lá? Não é da sua conta Eu te darei uma carona Eu não preciso da sua ajuda Sim Sim mas é muito longe para ir andando Além disso Eu também sou um pouco responsável por isso Eu vou lá buscar o carro Eu vou lá buscar o carro Vá quando você estiver pronta Você sabe que também pode morrer Está tudo bem Ninguém vai chorar no meu túmulo Triste Então salve aqui Jogo Por achar que a câmera Eu poderia apagar pelo meu túmulo Não sei de saber Fiquei nervoso comigo por pensar assim Claro Tem um negócio ali Na água Eu vou colocar o carro Eu vou colocar o carro Para tirar o carro Sim Pósito Aria Aria Esse é o meu quarto? Eu acho que eu comprei esse boneco, é um camelô, ainda gosto dela, mas não há nada para fazer com ela agora, peguei arma elétrica, bateria para arma elétrica, o que que faria é uma coisa para equipar, então mesmo assim eu gosto, beleza. Aperta é uma arma elétrica mesmo, só para falar para pegar o carro, então salvei aqui. Que bom pessoal, amanhã a gente continua, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, bom, bem-vindo. E aí E aí E aí